Então vamos fazer o seguinte, nesse clima de festa, eu já vou chamar a Agenda Badalada. E essa agenda, ela vem com tudo, porque Rogério de Mello vai contar pra gente. Fim de semana, o que é que a gente vai fazer? Sexta-feira batendo a sua porta, toque, 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 tá sem saber o que fazer? Não se preocupa que a Agenda em Dia tá chegando e a gente vai invadir com um monte de coisa bem bacana. Como hoje é sexta, tem forró do lar, que maravilha, né? Vai começar a partir das duas horas da tarde na sede do lar Cidade de Deus, com forró pé de serra, barraquinha de comidas típicas, um monte de coisa legal. Os ingressos estão sendo vendidos na paróquia Santo Antônio, né? E a organização é do Padre Jadson. Aquele super abraço pra vocês que estão organizando esse forró hoje a partir das duas horas da tarde. E hoje ainda tem sabe o que? Um musical maravilhoso, tá imperdível, com uma das atrizes mais simpáticas, mais talentosas do Brasil. A nossa querida Tetê. Que coisa boa, né? Desconto é o título do musical da premiada Companhia de Artes da nossa querida Tetê. O espetáculo vai ser hoje à noite, a partir das oito horas da noite, no Museu da Gente Sergipana. E é claro que você não pode perder. E tem mais Arraiá, gente! Tem mais Arraiá! E é sábado à noite, tem Aviões do Forró, no Arraiá mais esperado do ano, né? O Arraiá do Aviões, no Cid Terencio, com a banda Aviões do Forró, a Vini Vini, a Vini Vini e Igor Ativado. Tá imperdível e é claro que você não pode perder. E mais Arraiá do Tchê. Acontece, ó, com Zé Tramela, Beatles e Shot, deve ser um espetáculo, e os pés de cana. E esse show vai a partir das vinte e duas horas, né, depois das dez da noite, no Tchê Music Bar. Que coisa boa! E o Domingão tá chegando. Tem coisa melhor do que você assistir a um stand-up? Bom demais, né? O Fábio Rabin, né, vai estar aqui em Aracaju fazendo o stand-up, né? Tô viajando para Aracaju, no teatro. Que coisa boa, né? A partir das oito horas da noite, no Teatro Ateneu. Bom demais, né? E a dica de filmes. Quem nunca sonhou? Qual a mulher que nunca sonhou em ser uma mulher maravilha? Né? É um filme épico, uma história épica maravilhosa, né? E a Mulher Maravilha, que é treinada desde cedo para ser uma guerreira imbatível. Diana Prince nunca saiu da paradisíaca ilha que é reconhecida como a princesa amazônica. Então é um filme maravilhoso que eu tenho certeza que vocês vão assistir, porque vai ter aquele avião invisível e você vai gostar, vai se recordar. É uma história remontada com toda uma tecnologia envolvida e é claro que você vai ao cinema assistir esse grande épico da literatura, né? Bom, gente, ó, quero mandar um super abraço aí a todos da cidade de Lagarto, que tem uma festa lindíssima hoje, beneficente, no Asilo Santo Antônio. Jaqueline, e tem mais recadinho por aí, não tem? Tem sim, tem um convite bem especial. Então, para quem está acompanhando aí a nossa programação, olha só, estou com o Fábio Dantas. É um encontro, e esse é um encontro que vai falar de espiritualidade. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Vai falar sobre espiritualidade e ufologia, um assunto que Chico Xavier, Allan Kardec e outros especialistas de ações já vêm falando, então nós vamos trazer amanhã aqui no auditório do Banese da Augusto Maná, Avenida Augusto Maná 321, pessoas como Jevaer, o editor-chefe da revista UFO, a maior revista de ufologia da América Latina, Mônica de Medeiros, de São Paulo, Margarete Aclia, também teremos Tiago Avelino, também Suzana Ander, eu vou palestrar também, e Naline Mendes vai fazer a parte musical. Olha só, sucesso no evento, todo mundo convidado, quem quiser participar. É só comparecer no local, estaremos vendendo os ingressos, ou então pelo Simpla, com ysimpla.com.br e no restaurante Iaga, por comida natural. Então sejam todos bem-vindos ao evento. Perfeito. Fábio, muito obrigada, viu? Sucesso aí no evento. E pra você que está acompanhando aí a nossa programação, veja só, vai ter também no domingo uma festa pra criançada. É um desfile com as crianças lindas e maravilhosas, vai ser às 15 horas, no espaço aí daquela Galeria Passaredo, sabe, gente, que fica no bairro Jardins. É um evento que vai estar com desfile aí da loja Magic Baby, que foi parceira da gente aqui, né, no Chá da Maísa, que vocês estão lembradas. Então vamos fazer o seguinte, levar a criançada pra curtir. Você viu que a programação é pra criança, pra jovens, pra adultos, né, e pros mais velhos também. Então pra toda a família sejipana, essa foi a nossa agenda de fim de semana.